E está querendo ficar por dentro de tudo o que acontece? Eu te apresento o Giro de Notícias, com as principais informações que são destaques na nossa região. E tudo isso em um oferecimento de BSX Empreendimentos. Experiência, qualidade e inovação no seu modo de vida. E vale ressaltar que o maior home club da Tijucas é da BSX. Centro Comercial Vila, onde cada cliente é uma história de parceria e confiança. E não se esqueça que a vida passa pelo Vila. Benat Móveis, são 20 anos de tradição, sendo referência no setor de imóveis planejados e transformando a sua casa no lar dos sonhos. Posto Machado 2, a sua melhor escolha desde 1999. Abastecimento, calibragem e troca de óleo nunca será apenas combustível, mas sim um cuidado completo e responsável com o veículo. Quando o assunto é qualidade e confiança, não podemos deixar de falar da Bichel. Materiais Elétricos, que fica localizado na Avenida Ercílio Luz, iluminando projetos com inovação. Na próxima terça-feira, dia 8 de outubro, o trânsito na ponte do Rio Perequê, entre Porto Belo e Itapema, vai ser totalmente interditado. A interdição será realizada das 7h30 às 18h, nos dois sentidos da via para a realização de troca de postos de energia elétrica. E atenção! O Corpo de Bombeiros Militares de Itapema abriu inscrições para o segundo curso de recertificação de guarda-vidas. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 8 de outubro. O curso é uma ótima chance para quem quer trabalhar nas praias de Itapema durante a temporada. Em apoio ao Outubro Rosa, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de São João Batista está vendendo camisetas personalizadas por 40 reais. Todo o dinheiro arrecadado vai para as ações da entidade na previsão e combate ao câncer de mama. Quem quiser apoiar, pode comprar pelo WhatsApp ou direto na sede da Rede Feminina, que fica na rua Augusto Paulo, número 46, no centro da cidade. E esses foram os destaques de hoje. E eu falo em nome da BSX Empreendimentos, Centro Comercial Vila, Benate Móveis, Posto Machado 2 e Bichle Materiais Elétricos.